Galera, antes de começar o nosso vídeo, já entra no nosso Discord, é por aqui que a gente grava Esconde, Esconde, Polícia, Ladrão, Mestre vs Ouro, todas essas brincadeiras que vocês veem aqui no meu canal, UFC Sem Limite, é tudo gravado por esse aplicativo chamado Discord. Vai na Play Store, baixa ele, clica no link que vai estar fixado aí na descrição e nos comentários, tá bom pessoal? Clicou no Discord, você já está dentro do meu Discord, você vai receber a notificação sempre que eu for gravar vídeo, tá pessoal? Espero todos vocês e bom vídeo! Fala pessoal! Começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro meu canal, rapaziada. Galera, dessa vez estamos trazendo aí UFC Sem Limite aqui na caixa d'água. Galera, ó, esse UFC a gente já trouxe, só que com o mapa normal, né? E o que que acontece? Qual é o problema de trazer no mapa normal? Porque o gás, ele acaba fechando e eu me irritava muito quando eu trazia esse tipo de UFC. Agora não, pessoal. Agora o Kazin fez aquele mapa que é de 29 minutos, o gás vai vir, mas não vai dar dano em ninguém. E a galera vai poder jogar UFC tranquilamente aqui na caixa d'água. Faz muito tempo que eu não trago. Ah, outra coisa que eu vou explicar, né pessoal? Nas salas normal, antigamente tinha um pneu aqui, né? E a Garena fez o quê? A Garena foi lá e removeu o pneu que tinha aqui. E aí... Quebrou minha perna porque eu não conseguia mais fazer UFC. Agora não, agora o Kazin meteu a escadinha aqui. Coisa linda, dá pra galera subir, dá pra galera disputar. Na verdade, pessoal, eu quero que todo mundo fique aqui, ó. Não quero ninguém na beirada, não. Agora dá pra todo mundo ficar aqui, ó. Coisa linda. E aí eu vou escolher os lutadores, os guerrilheiros. Vai ser meio que um campeonato, pessoal. Aqui, galera, tem propaganda até do tigrim, mano. Olha aqui o tigrim que o Kazin colocou aqui, ó. Esse tigrim é da Shopee, ó o braço dele. Você tá tão engraçado, deposita seu salalá pra você ver o negócio rapidão. Fela da puta. Olha o braço do tigrim, rapaziada. Ave Maria. Tigrim cotoco, mano. O Kazin agora viciou em fazer bonequinho cotoco. Aí o dinossauro, não. O dinossauro tá normal aqui, ó. Mentira, o dinossauro também tá cotoco, mano. Olha o braço. Mano, o Kazin tá... Kazin vai descer de tobogã, rapaziada. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo, ó. Tigrim, fortune, tiger. Fica aqui, galera, todo mundo, ó. Fica todo mundo aqui paradinho que eu vou escolher quem vai lutar. E, galera, se você for novo no canal, já sabe. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sino pra não perder as notificações dos nossos vídeos. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá, galera, ó. Quem não estiver lá, eu não vou escolher, rapaziada. Fica aqui parado e olhando pra mim. Só isso, véi. Qual a dificuldade disso, né? Não é... não é difícil, né, pessoal? E aí eu vou escolher vocês, beleza? Vai, vai lá, vai lá. Todo mundo fica aqui no meio. Eu vou ficar aqui, na moralzinha. Vamos lá, galera. Eu vou escolher os primeiros lutadores, os primeiros guerrilheiros aí, ó. Vai ser esse aqui que tá obediente, que tá paradinho. Pode ir lá, ô de azul, vai lá. Você mesmo, pai, você mesmo. Já cai lá na caixa. Você contra o de chapeuzinho preto aqui. Vai lá, chapeuzinho. Só é pra lutar quando eu pedir, hein? É pra lutar quando eu pedir, beleza? Pode farpar, dá aquela farpadinha. Agora nós tem tempo, né, pessoal? Agora o gás não vai pegar a gente. Dá pra dar aquela farpada. Eita, ó, moleque. Tamo com mil de vida aqui. Todo mundo. O menino ali já deu aquela farpadinha de bonezinho preto. Deitou na prainha. Meteu um ninja ali, ó. Esse, ó, se transformou, filho. Virou Supremo. Como que é o nome daquele Goku lá? Goku, esqueci o nome, mano. Goku Supremo, alguma coisa assim. Você é burro, cara. E o outro ficou Sayajin. Esse aqui ficou Sayajin. E esse aqui virou o Goku Deus lá. Sei lá, esqueci o nome. Então vamos lá, galera. 3, 2, 1. Está valendo. Calma aí, deixa eu pular. Não vai me dar soco, não. Ai, ai, ai. Vou tomar, vou tomar. Vou tomar. Mentira, vou tomar não. Vamos lá. Começa a partida aqui, meu Deus do céu. Goku Super Sayajin versus Goku Deus aqui. Goku, como que é o nome? Instinto Superior, exatamente. Obrigado, galera da live aí, ó. Galera da live me ajudou a lembrar o Goku qual que é. Meu Deus, Goku Instinto Superior versus... Ah, meu Deus, tomou na cabeça. O Goku Super Sayajin acabou com o Goku Instinto Superior. Agora, Goku, você está classificado. Já fica na outra caixa d'água lá, ó. Passa pra cá, ó. Você vai ficar solitário aqui, ó. Não, na verdade, você pode ver a disputa, mas não fica muito perto da galera, não. Porque tem uns que é pistoleiro, véi. E aí, Tigrin, você quer lutar lá, Tigrin, também? Que está dançando? Ó, Tigrin aqui, só tá dananá, nananá. Então, vamos lá, rapaziada, ó. O próximo a lutar aqui vai ser o... Vai ser você, pistoleiro. Vai lá você, o... O... Como que é o nome? O lobo, lobinho aí, ó. Versus... Você não, Iusaki. Você é pistoleiro. Lobo versus lobo. Vai lá, ô lobinho. Lobo azul versus lobo vermelho. Eita miséria, o bicho se transformou aqui, mano. Se transformou no lobisomem. Lobo se transformou no lobisomem. Vamos ver o que o lobo vai fazer aqui, ó. O menor JV. O menor JV já meteu o bandeirão, já deu aquela farpada. Pode começar, rapaziada. 3, 2, 1. Começa a partida. Lembrando, pessoal, eles estão com mil de vida. Mas estão com a habilidade do Kla, né? Apesar de estar com mil de vida, dois pancadão, três pancadão na cabeça. O cara já vai de F, esquece, ó. Galera aqui na disputa. Meu Deus do céu. Sabe aqui, ó, pistoleiro, fazendo barulho aqui, ó. No vídeo, vagabundo. Olha aí, ó. Ih, parece que o lobo transformado vai tomar pau, hein, mano? Parece que todos os caras que eu acho que é forte, vai apanhar nesse UFC hoje aqui, pessoal. Já foi o Goku Instinto Superior. Agora vai ser o lobisomem da meia-noite, velho. O lobo se transformou em lobisomem e vai apanhar. Vai apanhar, pelo que parece. Olha só, já foi pro lado, foi pro outro. Deu o drible. Ronaldinho Gaúcho, olha só. Pulou por cima do lobo. E não tá arrumando nada aqui, rapaziada. Não tá arrumando. Ai, falei? Falei que o lobisomem ia apanhar. Ó, meteu o bandeirão ainda. O mito aqui, ó. Lobinho acabou levando o lobisomem. Já pode ir lá que você tá classificado, lenda. Agora, galera, quem que eu vou pegar aqui, mano? Agora eu vou... Agora eu vou pegar você, o Black. Acho que é o Black, né? Deitadinho ali. O deitadinho versus... E aí, o Zaque? Agora tá comportado, né? Não sei de nada. Eu sou trabalhador, né? Tá querendo lutar? Só porque ficou aprontando, vai ser o último. Vai você aqui, ô... Você, ô pistoleiro. Vai lá você, cabelinho branco. Pode ir lá, ó. Que tá nadando no dinheiro. Versus o Black. Vamos lá. Pode farpar. Farpa primeiro, ó. Jogou dinheiro. Mas quem quer dinheiro? Olha só, olha só. Mas quem quer, quem quer? Pra quem é que eu vou jogar? Olha aí, ó. Jogando dinheiro pra todo mundo. Calma aí, tá valendo não, troco. Primeira farpadinha. Primeira aquela farpada de lei. Ó, já meteu o bandeirão. Paquetá. Ixi, vai lutar com o Paquetá, hein, Black? Vai que passinho do Paquetá. Vamos ver se o Paquetá é bom aí, rapaziada. Vai. 3, 2, 1... Começa a partida aqui. Paquetá versus Black. Black já tomou um porradão que eu vi ele até se envergando ali. Blackzinho. Tá tentando reverter a situação. Black, eu acho que já tá com uns 400 de vida ali que eu vi ele entortando a costela ali, pessoal. Ó, os caras fazendo aquele bugzinho de agachar, mas parece que... Hum, eu acho que o Black vai apanhar. Galera, deixa eu ativar o sangue. Acho que o sangue não tá ativado não, hein, mano? Lembra que tinha um negocinho de sangue? Será que ainda tem, véi? É em gráfico? Não, não é em gráfico não. Ixi, esqueci. Onde é que... Nem sei se ainda tem aquele negócio de sangue. Ah... Dicas em game. Indicador de dano. Não, não é isso não. Ixi, não sei se tem mais não. Eu lembro que aparecia o sangue enquanto o cara tomava o porradão. Mas eu acho que não tem mais não, né, pessoal? Depois eu vou ver se eu consigo ativar no lobby. E ninguém morreu ainda, meu Deus. Eu arrumando a configuração e ninguém faleceu ainda, véi. Olha só, Black foi pra cima e morreu. Paquetá levou a melhora aqui, rapaziada. Paquetá tá classificado, ó. O Dragon Ball aqui, ó. O Goku, Super Saiyajin, o Lobo e o... Quem mais? O do cabelinho branco? Isso, e o do cabelo branco. Só três até agora? Mentira, tropa. Ah, esse aqui é outro Goku, mano. Esse aqui também tá transformado. Vai lá, o Goku 2 aqui, ó. Vou te chamar de Gohan. Você vai ser o Gohan. O outro é o Goku. Agora é a vez do Gohan. Super Saiyajin 2 ali versus... Ô, Clá, você já lutou, né, Clá? Você já lutou, né, meu querido? Ah, não, lutou não, lutou não, lutou não. Ah, eu vou pegar esse aqui de vermelho. Vai lá você com a camiseta de Santander aí, ó. Camisetinha Santander versus o Goku. É você, ô, Goku, que se transformou aí? Deixa eu ver. Troca de roupa aí, vira o Goku de novo. Ah, ele mesmo. Beleza. Então pode virar o lutador... O lutador mericano. Vamos lá. Galera, se você tá gostando do vídeo, do UFC, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos que vamos pra eu trazer mais vídeos assim aqui no canal. Então vamos ver, pessoal. É o mexicano versus o Santander. Vai lá. Pode dar aquela farpada ao Santander. Meteu o bandeirão. É o Renan, pai. É o Renan versus o PH. Eu vou liberar, hein, troca? Vou liberar. 3, 2, 1... Começa a partida aqui no Palestra Itália, meu Deus do céu. O camisetinha do Santander. Tá com punho, velho. Tá com punho. É desumilde. É desumilde. Tomara que pegue. Eita, ganhou, moleque. Matou o Renan. Deu só uma no coco do Renan. Já botou o Renan pra dormir. Agora eu vou pegar quem? Vou pegar esse aqui, ó. Vai lá você, ô, parceiro. Pula lá na caixa d'água. Você versus o Yuzaki. Vai, Yuzaki. Sua vez. Te dê um bom, Yuzaki. Yuzaki versus... Deixa eu ver sua roupa, pai. Você tá com que roupa aí? Ah, tá com roupa de árabe? É uma roupa meio... Ah, eu lembro. É do Capetão, não, né? Esqueci. Samurai. Samurai zumbificado, né? Eu acho. Não sei. Samurai versus o Yuzaki. Yuzaki tá com a sua roupinha padrão. Deu aquela farpada. Ixi, meteu um ninjutsu aqui, ó. Ah, não, é... Achei que tava ativando o Narutovis aqui aqui, mas não era não, pessoal. Era MP. MP 40. Vamos ver aí. Yuzaki versus o Samurai. Tá valendo já, pai? Nem farpou? Nem farpou? Já tá valendo? Começa a partir do Yuzaki. Tá com o punho, filho. Agora é o momento, pessoal. De vocês usar o punho de vocês. Você que tem punho aí, ó. Esse é o momento de vocês se amostrar. Eu gosto de assim. Amostradinho. Aí, ó. Yuzaki veio se amostrar. Tomara que perca. Só porque tá de punho de rico aí, ó. Vai lá, Samurai. Mostra que você é brabo, moleque. Mostra que você é insano. O Samurai já deu aquela bugada pra baixo. Yuzaki tentando bugar pra baixo também. Os dois tá agachadinho ali. Será que tá tomando dano? Não dá pra eu saber se tá tomando dano, porque eu não liguei a configuração do dano. Yuzaki, agachadinho. Deu muito soco. Saiu correndo o zumbi. O ninja, quer dizer, o Samurai. O Samurai saiu correndo. Já tá miadinho ali. Vamos ver. Olhou no lance. Olha só, morreu. Yuzaki perdeu aqui. O Samurai está classificado. Agora vamos ver quem não jogou ainda. Você já jogou, pai. Fica ali, ó, na caixa d'água. Falta o Kla, né? O Kla versus não tem ninguém pra lutar com o Kla, né? Então eu vou ter que escolher um lutador aqui. Eu não posso, né, pessoal? Porque eu sou o narrador. O narrador vocês enfrentam no final. Eu sou o Bospis, tá? Só vou lutar no momento finalíssima. Quando sobrar só um, o homem vai mostrar toda a habilidade no UFC, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Ó, eu vou pegar esse aqui de cabelinho branco. Vai lá você, ô cabelo branco. Você versus o Kla. Pula lá na caixa d'água. Vocês querem essa caixa? Vai, a caixa dos classificados é aqui, ô Kla. Vem aqui, Klazinho. Vem aqui, sobe aqui, sobe aqui. A caixa dos classificados agora vai ser essa. Vamos lá, pode pular lá o Kla. Ô, lobo, sai daí, lobo. Pistoleiro. Pica a mula daí. Deixa só os lutadores aqui. Eita, ó o sapo, filho. Eita, pula. Pula, getulha. Eita, vambora. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Só tá o Kla aqui, cadê o outro? Quem era o outro que ia lutar? Era o Kla e o... E o que era o outro, tropa. Era o Kla e... E, 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 e... Oxe, quem matou ele? Quem matou ele, pai? Mataram o moleque, pai. Ô, quem foi que matou? Vou pegar quem foi, hein, mano. Vai, beleza. Então, ô Kla, você vai lutar de novo. Vai, o Kla versus o do sapo aqui. Vai lá, ô Zé da Han. Pula lá na caixa d'água. Bora. Vamos lá, se vocês quiserem se farpar, vocês podem se farpar. Vamos lá que eu tô telando vocês. Dá aquela farpadinha de cria. Ih, já vai, nem farpou. Nem farpou, já vai pra peleja, fi. Vamos lá, galera. Começou, começou a partida aqui. Kla versus Samurai. Samurai, você tem por lei que ganhar desse... Desse Kla... Hum, tomou. O Kla deu no Samurai. Samurai não durou nenhuma. Agora vai o Lobo. Vai lá, Lobo. Você... Ih, ó o Lobo, fi. Aproveitando que o cara apagou aqui. O Lobo montou no malandro. Caraca, Lobo, tem que parar de ser tarado assim, mano. Vai você, ô Santander. Santander versus o Lobo ali, ó. Pula lá, Santander. Pula lá. Cadê o Yusaki? Yusaki tá onde? Ixi, ó o outro ali, fi. Outro aqui também, ó. Galera tá meio abusadinho, né? Se aproveitando dos indefesos aqui, ó. Então vai lá, ô Santander, pistoleiro. Vambora. Pula lá. Se vocês quiserem, vocês podem se farpar. Vocês têm um minutinho aí pra dar aquela farpadinha. Ó, já meteu o bandeirão. É o Renan. Oxi, Renan. Oxi. O Renan não tinha morrido, tropa? Vamos lá, galera. 3, 2, 1. Começa a partida ali. Renan versus o Lobo. Vamos ver se o Lobo vai fazer alguma coisa aqui. Olha só, o Renan tá com o punho, fi. O Renan tá com o punho azul, brabo. Eu acho que era o Renan que tava com o punho naquela hora, né, pessoal? Eu acho que eu acabei confundindo aí. Eu achei que o Renan tinha morrido, mas quem morreu foi o outro. O Renan indo pra cima ali com o seu punho azul. Sei nem que punho é esse, galera. Depois eu vou pegar o nome, mas... Calma aí, Renan. Deixa eu ver. Parou a luta. Parou a luta. Parou a luta. O Lobo deu aquela separada. Deixa eu ver esse punho aí. Ah, é o da corrente. Esse aí é brabo, hein, pai? Ô, ô, ô. Vai, vai, vai. Para lá, vai para lá, ô, 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 ô. Não é pra rir lá, não, meu parceiro. Caiu no ringue. É pancada. Vamos lá. Renan versus o Lobinho ali. O Lobinho tá fugindo ali. Que nem o capiroto corre da cruz, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora, Renan. Bora, Renan. Renan deu aquela bugadinha. Já deu aquela baixada. Meu Deus, Renan, a lenda. A fera, o mito. Até agora nada. O Lobo tá dando só movimentação ali do apelapato e deitou. O Lobo era o vilão. Bom, o Kla acabou de lutar. O Renan acabou de lutar. Falta esse Goku aqui. Cadê o Yusaki? O Yusaki morreu, tropa? Morreu, né? Ah, é. O Yusaki tinha caído aqui, né? Naquela hora. Cadê o corpo do Yusaki? Ixi, acho que ele quitou, né, tropa? Acho que quando quita, o corpo desaparece, né? Morreu. Então, vamos lá. Então, vai ser o Goku aí, ó. Dragon Ball. Goku Super Saiyajin. Versus... Ih, rapaz. Sobrou quanto? Sobrou quatro só? É o Kla, né? Então, o outro acabou de lutar o Santander, que é o Renan. Será que o Renan vai ser finalista? O Renan já é finalista. O Renan já... O Renan 7 já tá na final, tropa. Vamos lá. Goku Super Saiyajin 2 versus o Kla. Vamos lá, Kla. 3, 2, 1. Começa a partida aqui no Palestra Itália. Bora, 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 fi. Bora, Kla. Kla versus Goku Super Saiyajin. Um luta Muay Thai há muitos anos. O outro veio de um planeta chamado... Planeta dos Super Saiyajins. E ele aprendeu artes marciais com o senhor... O mestre Kami, né? Ia falar, senhor, caiu. Com o mestre Kami. Vai ali o Goku Super Saiyajin 2. Deixa eu voltar a me transformar no que eu tava, galera. Nem lembro que roupa que eu tava, mas... Aê, eu voltei aí, ó. Ih, rapaz, o Kla. O Kla tá na final com o Renan. Agora eu quero que os dois se encarem aqui, galera. Eu quero que os dois... Um olhe pro rosto do outro sem farpar. Parado. Só se olhem aqui, Renan. Aqui, ó. Aqui no meio, Renan 7. Um fica aqui, ó. Um fica aqui. E o outro fica aqui, ó. Cada um. Isso. Agora vai tocar aquela música de... Eita, pô. Deu aquela encarada. Parecendo o Popó e o Bambam. Vai, um encosta no outro, mas não é pra dar soco, não, pai. Um olha pro outro aí. E aí, meu parceiro? Ih, não é pra mamar o outro, não. Calma aí, filho. Não é pra agachar aí, não. É só pra dar aquela encaradinha de cria. Ó, ó. Deu aquela farpada. É Popó e Bambam, tropa. Aqui é a finalíssima. Renan 7, um jogador profissional, raiz do canal, versus os... Como que é seu nome, parceiro? Deixa eu ver se eu acho seu nome aqui, ó. O nome dele é o vilão. Não, não é o vilão, não. Ih, não tem... Ah, no bandeirão tem, né? É o 7Even. Hum, rapaz. Agora pode... Não, não é pra lutar, não. Calma aí, calma aí. O outro... O outro, como eu falei, agora pode, moleque. Deu um pulo aqui. Que medo é esse? Calma aí, velho. É pra vocês se farpar com o emote. Pula ali na caixa d'água, pai. Pula ali na caixa d'água. Se farpem com o emote, mano. Agora é a final, velho. Agora é a final. Já deu aquela farpada, deu aquela rebolada. Eu acho que eu vou olhar essa luta de perto, hein, galera? Será que corro o risco de tomar na cabeça, velho? Será que eu corro o risco de tomar uma muqueta na cabeça? Vamos lá, galera. Então, ó, deu uma farpada. Renan deu aquela dançadinha africana. Ó, Tuti, Tuti. Quero, velho. Renan já tá farpando, moleque. O outro meteu o bandeirão. Vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1. Começa a partir daqui, meu Deus do céu. Deixa eu fugir daqui que eu não quero tomar na cabeça, não. Não quero... Ave Maria, doido! Sete Evan deitou o Renan. E ele é o grande campeão do UFC. Agora, meu amigo, eu e você não é pra me dar soco. Não é pra me dar soco. Vamos agora àquele momento velho oeste. Momento velho oeste. Eu e Tuti e eu. Dá aquela encaradinha em mim, filho. Dá aquela encarada. Não quer encarar o pai, não? Você tá com medo do pai? Você não quer encarar? E aí, você tá preparado pra peleja, meu parceiro? Colocar aquele momento de tensão aqui, galera. Eita. E é isso. Vamos pra caixa d'água então, velho. Vamos pra caixa d'água que agora você sabe que o pai não vai te dar boi, né? Não é pra começar a luta agora, não. Vamos dar aquela farpadinha aqui, ó. Mandar o coraçãozinho pro C aqui, ó. Já vou mandar o coração pra você lembrar que eu tô indo na base da paz, ó. Mandar aquele break pra dar aquela aquecida, né? Pro sangue subir pro corpo. Vou dançar aqui, cantar uma musiquinha com o meu pet love. E é isso, meu parceiro. Pode começar. 3, 2, 1... Agora é essa a partida! Vem pra cima do homem! Vem pra cima do homem, vagabundo! O que que é? Você quer fazer bugzinho? Eu também sei fazer bug, meu parceiro. Não adianta... Ai, 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 ai. Só eu tô apanhando. Só eu tô apanhando, tropa. O que que é isso? O que que o Kazin fez aqui comigo? Acho que o Kazin bugou essa sala, vagabundo, mano. Só pro homem apanhar. O que que é, Kla? O que que é, Kla? O que que é, caraca? Você acha que você vai ganhar da lenda, né? Você acha que você vai ganhar da lenda, né, meu parceiro? Pô, eu tô sem... Ih, tá sem habilidade. Agora que eu vi, tropa. Tá todo mundo sem habilidade de personagem, mano. Coisa boa. E mil de vida. Sem habilidade e mil de vida. Caraca, Kla, você é meio bonzinho, né, pai? Você é meio bonzinho. Você já me deu uns 3 de... Uns 10 de dano aqui, vagabundo. Mano, você tem sorte que eu não tô conseguindo acertar a sua cabeça, meu parceiro. Nossa, mano. Tá difícil acertar o coco desse moleque, galera. Vem aqui, filhão. Vem aqui, filhão. Pode não, pode não. Se tu é homem, vem pra cima. Toma aí, rapaz! Toma aí! Respeita a lenda! O campeão do UFC foi o Seth Evan CG, beleza, pessoal? Então, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Abraço do Binho. Até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu! Tchau, tchau.